Vem volta do mundo, camarada É que o mundo vê, é que o mundo vê o camarada E ainda vai dar camarada Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Eu quero madear, eu quero madear Vou me ter licença, seu salvo, me madear Fazer por aqui para Deus, mas eu quero madear Eu chego no salão, eu quero me mandar Primeiramente, mora com esse lugar Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Eu esqueço, meu salvo, me madear Fazer por aqui para Deus Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Me não toque o seu cunga, bota aí, eu vou cantar Fazer por aqui para Deus Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Você que me manda, eu quero me mandar Um lado, meu salvo, me manda, eu vou cantar Fazer por aqui para Deus Cheguei aqui agora, mas eu quero madear Eu queria voce, meu salvo, meижу, me mandam Eu tenho licença, meu salvo, me manda, eu vou declarar Fazer por aqui para Deus Diddysocio Green O que é? O que é que agora eu quero manejar? O que é cabelo? Eu moro embaixo do chapéu, o que é que agora eu quero manejar? Apenas por aqui para ver o que é, o que é que agora eu quero manejar? O que é que eu quero manejar? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL